Hey guys, welcome back to my channel. Então, gente, hoje eu trouxe uma aula que vocês me pediram muito e que eu sei que traz muitas dúvidas, porque realmente é muito assunto pra um cérebro só que a gente tem, que são os tempos verbais em inglês, porque tem muitos tempos verbais no inglês que não tem no português e que aí confunde tudo a nossa cabeça e aí a gente já, né, já acha que vai desistir. Mas não, calma aí, hoje a gente vai entender juntinhos, você e eu, eu e você, nós vamos entender os tempos verbais em inglês. Antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, por favor, porque dá trabalho. Se inscreve no canal também, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram, porque lá eu também compartilho muitas dicas, que eu vou deixar aqui na tela. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Outro English, que é o meu curso de inglês básico, que tá com 50% de desconto e você ganha ainda três meses de acesso ao clube de inglês no Telegram, clube de leitura e ganha um planner pra você ter os seus estudos com direcionamento, os estudos totalmente guiados durante o curso. E também pro resto da sua vida, porque são muitas coisas boas. Então, aqui eu trouxe pra gente uma linha do tempo. Uma linha do tempo, olha só, começa aqui no passado, temos o presente e aí depois a gente tem o futuro, obviamente, né, acho que todo mundo sabia disso já, não precisava nem falar. Mas aqui, a gente vai ter o Simple Past, o Simple Present e o Simple Future, certo? Esses três são os mais comuns, são os mais utilizados. São os únicos? Não são. Até porque olha aqui embaixo a quantidade de nomezinho que a gente tem, que a gente vai ver hoje. São vários, né? Mas a gente precisa saber de todos se a gente quer ter um bom domínio do inglês. A gente vai começar pelo passado, depois a gente vai pro presente, depois pro futuro, certo? São muitos nomes, mas a gente vai ver cada um deles com cuidado e a gente vai aprender. Tô falando pra você que a gente vai aprender. Vamos começar pelo Simple Past. Mais básico de todos é pra falar do passado. Então, é o passado simples. É pra gente falar sobre coisas que ocorreram no passado. Elas começaram no passado e já terminaram no passado. Então, elas não estão mais acontecendo no presente, elas não têm mais efeito sobre o presente. Elas ficaram no passado, são águas passadas. Falando de água, aqui, minha aguinha. É porque, tipo assim, eu tinha colocado água com gelo. E aí eu decidi que eu precisava de um canudo. Só que o gelo já descongelou e agora tá só água. Não que antes não estivesse só água, né? Porque gelo é água. Mas, enfim, vamos falar do Simple Past. Então, começou e já terminou no passado. Foca nisso. Olha só. My sister helped me with my homework yesterday. Minha irmã me ajudou com minha tarefa ontem. Ela começou a me ajudar e terminou de me ajudar ontem, no passado. Não tá mais me ajudando agora no presente. Então, repetindo mais uma vez a frase. My sister helped me with my homework yesterday. Depois a gente vai ter a frase. He went there yesterday. Ele foi lá ontem. Então, quando é que ele foi lá? Ontem. No passado. Não tá mais acontecendo hoje. Aqui nos exemplos, acabou que... A gente colocou só o ontem, né? Mas também poderia ser em qualquer outro tempo do passado, tá bom, gente? Não é só o ontem. Então, como é que a gente monta uma frase no Simple Past? Simples, tá? Não tem segredo. A gente só vai mudar o verbo principal da frase. A gente vai, nos verbos regulares, a gente vai colocar o ED no final do verbo. Aqui, ó. Help é o verbo ajudar. É o verbo principal aqui da frase. O que a gente faz pra colocar no passado? A gente simplesmente adiciona o ED no final do verbo. Só que isso são para os verbos regulares. Muitos verbos, né? Alguns verbos não vão ser regulares. Eles vão ser verbos irregulares. E aí, não vai ser só adicionar o ED no final do verbo. Porque aí, eles vão ter formas próprias. E eles podem mudar muito. Como a gente vai ter aqui no segundo exemplo. Que é o verbo go. O verbo go é o verbo ir, certo? Só que no passado, a gente não adiciona ED no final do verbo go. Não fica go with. Não. A gente vai mudar o verbo totalmente. Porque ele tem uma forma própria. Simplesmente decidiram que go no passado fica went. Went. Tá vendo aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. He went there yesterday. Ele foi lá ontem. Então, o verbo go, ele muda no passado. E aí, como é que a gente faz pra saber como é que o verbo irregular fica no passado? Só decorando. É você tendo contato, conhecendo os verbos e decorando como eles ficam no passado. Porque aí, não vai seguir regra. É simplesmente uma invenção da cabeça de alguém. Então, vamos pro próximo. Past Continuous. O Past Continuous é pra falar de uma ação percebida como inacabada ou em progresso no passado. De novo, a gente tá falando do passado. De uma coisa que começou no passado, mas que estava acontecendo por um período de tempo no passado. A gente tá focando no desenvolvimento, no desenrolar dessa ação no passado. Olha aqui. A gente tem esse tempo verbal no português. Então, quando a gente traduzir a frase, você vai entender e vai ficar fácil. I was taking a shower when the phone rang. Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. Ó. I was taking a shower. Isso aqui é o Past Continuous. Por quê? Eu estava tomando banho. Uma coisa que estava acontecendo durante um período de tempo no passado. Estava se desenvolvendo no passado. Certo? Então, vocês entenderam aqui pela tradução? É a mesma coisa no português. Eu estava tomando banho. Eu estava correndo. Eu estava lendo. Ele estava brincando. Coisas que estavam acontecendo no passado. Como é que a gente monta uma frase no Past Continuous? A gente vai colocar o sujeito. Por exemplo, aqui o I. Eu. Depois, a gente vai colocar o verbo to be no passado. Aqui, was. E depois, a gente vai colocar o verbo com ing no final. Ó. Take ficou taking. Então, I was taking. I was taking a shower. Eu estava tomando banho. Segundo exemplo. We were playing soccer when John hurt his feet. Nós estávamos jogando futebol quando John machucou seus pés. Então, nós estávamos jogando futebol. We were playing soccer. Ó. Sujeito. Verbo to be no passado. Were. Depois, o verbo com ing. Playing. We were playing. Nós estávamos jogando. Então, uma coisa que estava acontecendo no passado. We were playing soccer when John hurt his feet. Simples. Past Continuous, gente. Não tem muito segredo. Vamos para o past perfect. Depois do past perfect, as coisas começam a complicar um pouquinho para o nosso lado. Porque aí já não tem mais no português. Então, o past perfect é um evento que ocorreu antes de outro evento no passado. Então, a gente está falando de uma coisa que aconteceu no passado, antes de outra coisa ter acontecido no passado também. Calma aí. Calma lá. Vamos ver a frase aqui que eu explico para você. The movie had already started when we arrived. Então, o filme já tinha começado quando chegamos. O filme já tinha começado. Uma coisa que aconteceu no passado, antes de outra coisa. Porque olha só. When we arrived. Quando nós chegamos. Quando chegamos. Isso é o que aconteceu no passado, certo? Quando chegamos. Foi um momento do passado. Uma coisa que aconteceu no passado. A gente chegou no passado. Só que antes mesmo da gente ter chegado, o filme já tinha começado. Então, o filme ter começado foi uma coisa que aconteceu antes de outra coisa do passado também. Que foi o fato da gente chegar. E aí, como é que a gente monta uma frase no past perfect? A gente vai colocar ali o sujeito. Depois a gente vai colocar o had. E depois a gente vai colocar um verbo no participio do passado. E aí, também você tem que estudar os verbos do participio do passado. Ou simplesmente ter muita prática, muito contato. Que você vai aprendendo como que se escreve esses verbos no participio do passado. Só que aqui tem o already, tá? Entre o had e o verbo. Não ligue, tá? Tem frases que não vai ter o already, obviamente. Então, é porque quando a gente tem uma frase com already no past perfect. A gente acaba colocando essa palavrinha entre o had e entre o verbo no participio do passado. Mas, quando eu tiver already, o verbo vai ficar do lado do had. Aqui vamos ver mais uma frase de exemplo, se você ainda não entendeu com a primeira. I had already stopped playing when they came. Eu já tinha parado de jogar quando eles chegaram. Então, eles chegaram foi uma coisa que aconteceu no passado. Só que antes ainda desse evento acontecer, eu já tinha parado de jogar. Certo? Uma coisa que aconteceu antes de outra no passado. Ficou mais claro pra você agora? Ó, eu já tinha parado de jogar quando eles chegaram. I had already stopped playing when they came. Uma coisa que aconteceu antes de outra coisa no passado. Lembrando, a gente usa o had e depois o verbo no participio do passado. Agora a gente vai ter um, gente, que confunde mais ainda. É o past perfect continuous. É uma mistura do past continuous e do past perfect. Bom, Tia, por que você tá raspando? Meu cachorro do nada começou a raspar o chão. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Evento ou ação que começou antes de outra ação no passado. Só que o foco é no progresso. E não só no término da ação. Como vai misturar os dois? A gente vai juntar os dois conceitos. É uma coisa que começou antes de outra no passado. Então, o que a gente acabou de ver. Só que o foco vai ser no desenrolar dessa ação. Certo? Não só em um ponto específico do tempo. A gente vai estar focando no progresso dessa ação. Enquanto ela estava ocorrendo antes de outra coisa que também aconteceu no passado. Mas vamos ver aqui a frase de exemplo para você conseguir visualizar melhor esse tempo verbal. Had you been waiting for long before the train arrived? Você esperou muito antes do trem chegar? Ó, passado. Você esperou muito antes do trem chegar? Lembrando, como é past perfect, tem que ser antes de outra coisa que também aconteceu no passado. Certo? Então, aqui ó. The train arrived. O trem chegou. Uma coisa que aconteceu no passado. Só que agora eu tenho que botar o past perfect. Continuous. Certo? Porque aconteceu antes do trem ter chegado. Então, antes do trem ter chegado, eu estava esperando. É uma coisa que estava acontecendo antes. E estava acontecendo. Foca no desenvolvimento dessa ação. Eu estava esperando. Então, não foi uma coisa que eu fiz e já terminei logo em um ponto específico do tempo do passado. Não. Aqui nessa frase, eu estou trazendo mais o sentido de enquanto aquilo estava acontecendo. No desenrolar, no desenvolvimento dessa ação. Qual é essa ação? Eu estar esperando. Eu estar esperando. Ó, tá vendo? No português, a gente também coloca no gerúndio, né? Nesse tempo verbal que traz esse sentido de estar acontecendo. Eu estava esperando. Então, mas aqui quando a gente vai traduzir para o português, para ficar de um jeito mais parecido com o jeito que a gente fala, a gente simplesmente traduz como você esperou muito antes do trem chegar? Só que no inglês, é um sentido mais detalhado, mais específico do passado. Então, a gente está focando no progresso dessa ação no passado. Certo? Vamos ver aqui a segunda frase de exemplo, que você vai entender melhor. I had been working at the company for five years when I got the promotion. Eu trabalhava na empresa há cinco anos quando fui promovido. Ó, when I got the promotion, uma coisa que aconteceu no passado, quando eu fui promovido. Só que antes mesmo disso acontecer no passado, eu estava trabalhando na empresa por cinco anos. Então, é uma coisa que aconteceu antes de outra no passado e eu estou focando no progresso dela. Você está vendo? Então, eu trabalhava, é uma coisa que estava se desenrolando. Eu trabalhava na empresa há cinco anos quando eu fui promovido. Tá, e como é que a gente monta uma frase no past perfect continuous? A gente vai colocar o sujeito. Depois, a gente vai colocar o had been, tá? O had been sempre. E depois, um verbo com ing no final. Próximo. Simple present. Chegamos agora no presente. São ações realizadas regularmente ou acontecimentos e condições que não se alteram. Então, isso é o simple present. Por exemplo. I study English every Monday. Eu estudo inglês toda segunda-feira. Eu estudar inglês é uma coisa que acontece regularmente, certo? Então, é no presente. O sol nasce às seis da manhã. Então, é um acontecimento que não se altera. Acontece todo dia, certo? No presente. Acontece sempre, regularmente. O sol nasce às seis da manhã. E aí, o simple present não tem segredo. A gente simplesmente vai colocar o verbo normal e com he, com she, com it. Que vai mudar. Porque geralmente, geralmente, a regra geral é que a gente adiciona um S no final do verbo. Quando a gente está com o sujeito he, she ou it. Por exemplo, aqui. O the sun, certo? Que é um it. É o pronome it aqui. A gente adicionou um S no final do verbo rise. Que seria ali o nascer. Mas aqui, quando a gente estava usando o pronome, né? Ai, eu. A gente não precisou alterar o verbo. Então, o verbo study, estudar, ficou igual. Não mudamos. Tá. Vamos para o present continuous. O present continuous é fácil, porque a gente também tem no português. É uma coisa que está acontecendo agora, certo? Lembrando que continuous sempre traz esse sentido de algo que está acontecendo. Num progresso. Num desenvolver. Num desenrolar de alguma ação. Então, ações que ocorrem no momento em que se fala. Por exemplo. It is raining. Está chovendo. Certo? Como é que a gente monta uma frase no present continuous? A gente vai colocar o pronome, o sujeito. Depois, a gente vai colocar o verbo to be. E depois, a gente vai colocar um verbo com ing no final. Só que o present continuous, a gente também pode usar ele para falar do futuro. Calma aí. Uma coisa do presente para falar do futuro? Sim. A gente pode, às vezes, usar o present continuous para falar de uma coisa que vai acontecer no futuro. Mas quando essa coisa está sendo programada. Quando é uma coisa programada. Quando é uma coisa que já foi bem planejada. Certo? Por exemplo. Are they coming next year? Eles irão vir ano que vem? Então, eu estou perguntando de uma coisa que vai acontecer no ano que vem. Então, para eles saberem me responder isso. Provavelmente, essas pessoas têm que programar essa viagem até o local que eu estou. Então, eu estou perguntando se eles têm alguma programação. Certo? Algum plano bem programado mesmo. Certo? Então, quando a gente está usando nesse sentido, a gente pode usar o present continuous para falar do futuro. Depois, a gente vai ter o present perfect. Aqui, o present perfect, ele tem um sentido um pouquinho diferente do past perfect. Também não temos no português. Então, para a gente que é brasileiro, é mais complicado de entender. Mas o present perfect é para falar de uma ação que começou no passado e ainda está em andamento agora no presente. Ou é uma ação que ocorreu no passado, já terminou no passado, mas ela ainda tem efeitos sobre o presente. Então, vai ser uma das duas situações. Por exemplo. Eu li mais de 25 livros esse ano. Eu li mais de 25 livros esse ano. Então, a gente está falando de uma coisa que aconteceu no passado, porque eu já li esses 25 livros. Só que o ano ainda não acabou. Então, é uma coisa que ainda está em andamento. Então, eu posso, de repente, ler mais livros. Por isso que aqui, eu não utilizei simplesmente o simple past. Eu não disse simplesmente, I read over 25 books. Não. Eu falei, I have read. Eu usei present perfect. Porque quando eu quero montar uma frase no present perfect, eu vou colocar o sujeito. Aqui, o I. Depois, eu vou colocar o verbo have. E depois, eu vou colocar o verbo principal no particípio do passado. É assim que a gente monta uma frase no present perfect. Só que, lembrando, é uma coisa que começou a acontecer no passado e ainda está em andamento. Ou já terminou. Já terminou. Mas ainda tem efeito sobre o agora. Por exemplo, a segunda frase. I have lived in London since 1991. Eu moro em Londres desde 1991. Então, eu comecei a morar em Londres em 1991. Uma coisa do passado. Só que ainda está acontecendo agora. Porque eu ainda moro em Londres. Então, é uma coisa que ainda está acontecendo agora no presente. Começou no passado e ainda está acontecendo agora. Então, por isso que aqui eu utilizei o present perfect. Vamos para o próximo, que é o present perfect continuous. O present perfect continuous é, juntos dois, o present perfect e o present continuous. É uma ação que começou no passado e que continua acontecendo agora no presente. Ou é uma ação que acaba de terminar, terminou faz pouquíssimo tempo, mas o resultado ainda está presente. Só que a diferença, né? Por quê? Aqui a gente vai ter um sentido, lembrando, no desenrolar da ação. Porque quando a gente usa o present perfect continuous, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo agora. Começou e está acontecendo agora. Certo? No present perfect continuous, a gente fala de uma coisa que começou no passado, ainda está acontecendo. Certo? E aqui a gente foca no desenrolar dessa ação, no desenvolvimento, no progresso da ação. Olha só. She has been working all day. Ela tem trabalhado o dia inteiro. Então, começou no passado, por isso que é o present perfect. Só que aqui a gente está focando no fato de ela estar trabalhando, né? Uma coisa que está acontecendo. É um fato que está se desenrolando. Então, she has been working all day. Ela tem trabalhado o dia todo. Acabou já? Não, ainda não acabou. It has been raining all day. Tem chovido o dia todo. Começou no passado, ainda está acontecendo agora, só que eu estou focando no progresso. Tem chovido o dia todo. Estou focando no fato de que ainda está chovendo e no desenrolar dessa ação. Certo? Então, a gente vai colocar o sujeito, o she, aqui é o it. Depois a gente usa o verbo have mais o been. E depois a gente usa o verbo principal com ing no final. Certo? Aqui não está have, está has. Por quê? Porque a gente tem que olhar para o pronome, né? Aqui o pronome é she e aqui é it. E a gente sabe que com he, com she e com it, o verbo have fica has. Certo? Então, temos que nos atentar a isso também, a esses fatos. Mas se fosse I, se fosse you, aqui estaria escrito have. Não estaria escrito has. Então, a gente vai ter o sujeito have been, depois o verbo com ing. Depois vamos para o futuro. O simple future. Estamos falando de uma coisa que vai acontecer. A gente pode utilizar o will, certo? O will ou going to para formar frases no futuro. Futuro simples. Quando é que a gente usa o will? O will é para a gente falar de uma decisão espontânea ou uma previsão. Decisão espontânea, o que seria isso? É uma decisão que eu tomo na hora que eu falo. Ou uma previsão, uma coisa prevista para acontecer no futuro. Quando é que eu uso going to? Going to é para planos ou decisões. Mas decisões que eu já tomei antes da hora da fala. Olha aqui, com esse exemplo você vai entender. I will call you back later. Vou te ligar mais tarde. Por que eu usei o will e não o going to? Usei o will porque de repente eu estou conversando com você no telefone. E aí a minha mãe me chama para almoçar. E eu decido na hora que eu estou falando que eu vou te ligar mais tarde. Não era uma coisa que já estava decidida já há duas horas. Não, eu acabei de decidir agora na hora que eu estou falando com você que eu vou te ligar mais tarde. Então eu vou usar o will e não o going to. Só que aqui na segunda frase. She's going to have lunch with me. Ela vai almoçar comigo. Estou usando o going to por quê? Porque é uma coisa que já estava nos meus planos. Eu não decidi na hora que eu estou falando isso. Já estava decidido. Já estava nos meus planos que ela vai almoçar comigo. Então eu estou usando o going to. Certo? Como é que a gente monta uma frase com o will no Simple Future? Simplesmente a gente vai colocar o sujeito, depois o will e depois o verbo normal. Com o going to a gente vai colocar o sujeito. Depois a gente vai colocar o verbo to be. Depois a gente vai colocar o going to. E depois o verbo normal. Certo? Vamos para o próximo que é o Future Continuous. Você viu o Continuous? Você já pensou. Ô Marvado, esse daí está focando no progresso. Certo? Continuous foca no progresso. Então é uma ação que vai começar a acontecer no futuro. E que eu estou focando no desenvolvimento dessa ação. Uma ação futura que se vê em desenvolvimento. Que está acontecendo no futuro. Por exemplo. I will be working tomorrow. Estarei trabalhando amanhã. Então eu vou trabalhar amanhã. Uma coisa do futuro. Só que aqui eu estou vendo essa ação no desenvolvimento dela. Eu estarei trabalhando amanhã. Como é que a gente monta uma frase no Future Continuous? A gente vai colocar o sujeito. A gente vai colocar will be. Will be. E depois a gente vai colocar o verbo com ing. Falou em Continuous? Já lembra do verbo com ing. Depois, olha essa segunda frase de exemplo. I will be waiting for you there. Estarei te esperando lá. Sujeito will be mais o verbo com ing. Certo? Então estarei te esperando lá. I will be waiting for you there. É uma coisa que vai começar a acontecer no futuro. E que eu estou vendo ela no desenvolvimento dela. No andar dela. Eu estarei te esperando. Uma coisa que estará acontecendo no futuro. E como é que a gente monta uma frase no Future Continuous? A gente vai colocar o sujeito. Depois a gente vai colocar will be. Will be, tá? E depois o verbo com ing. Então sempre assim. Sujeito, will be, mais verbo com ing. Depois a gente vai ter o Future Perfect. É uma ação que ela vai se completar no tempo futuro do qual se fala. Então é uma ação que vai começar a acontecer no futuro. Tem uma data prevista para acabar. Mas assim, não é uma data tipo um dia e um mês. Não precisa ser exatamente isso. Mas é uma hora para acabar, certo? Tem um tempo lá já estipulado para acabar. Por exemplo, vamos ver aqui. By November, I will have written a book. Até novembro terei escrito um livro. De repente eu nem comecei a escrever o livro ainda. Vou começar ainda a escrever o livro. Só que eu estou falando de um momento do futuro. Eu estou me projetando no futuro. Estou falando que nesse momento do futuro, eu já vou ter terminado de fazer essa ação. Olha só. Aqui eu estou falando que é até novembro. Então eu estou me projetando em novembro. Eu estou falando que lá em novembro, eu já vou ter terminado de fazer alguma coisa. A gente tem esse tempo verbal no português. Fica um pouquinho mais fácil de entender. Olha só. Até novembro terei escrito um livro. Eu terei escrito. Uma coisa que eu já vou ter terminado de fazer em um tempo futuro. Ou então, I will have saved a lot of money by 2025. I will have saved a lot of money by 2025. Terei economizado muito dinheiro até 2025. Então é uma coisa que vai acontecer no futuro e que já vai ter terminado naquele momento do futuro. E como é que monta uma frase no Future Perfect? No Future Perfect, para montar uma frase, a gente vai colocar o sujeito. Por exemplo, aqui, I, depois o will, depois o have e depois um verbo, o verbo principal no particípio do passado. Agora vamos para o último, nosso queridíssimo Future Perfect Continuous. Então, o Future Perfect Continuous, como é que funciona? Future Perfect Continuous é para falar de uma ação que ela continua no futuro e que se completará no futuro. Lembra que agora, quando eu expliquei para vocês o Future Perfect, eu estava falando de uma coisa que ela terminou até um determinado tempo no futuro. Certo? Então, ela já terminou de acontecer. Aqui, quando a gente usa o Future Perfect Continuous, essa coisa ainda não vai ter terminado de acontecer. Ela vai continuar acontecendo. Olha só. Eu estarei trabalhando por quatro meses nesse outono. Então, estou me projetando num tempo do futuro. Estou falando de uma coisa que começou a acontecer no passado, no presente ou no futuro mesmo. Ela começou a acontecer e ela ainda está acontecendo. Certo? Nesse tempo do futuro que eu estou me projetando, isso ainda está acontecendo. Aqui, eu estou me projetando no outono, certo? Estou me projetando lá no outono, lá no futuro. E quando eu estiver lá no outono, o fato de eu estar trabalhando ainda vai estar acontecendo. Eu ainda estarei trabalhando. Então, quando eu estiver no outono, eu já vou estar trabalhando, já vou ter começado a trabalhar há quatro meses. Só que eu não vou parar de trabalhar quando eu estiver no outono. Eu vou continuar trabalhando. É diferente do Future Perfect. Porque aqui a gente tem o sentido de que acabou. Só que aqui no Future Perfect Continuous, não. Continua acontecendo. At 5 o'clock, às 5 horas, I will have been waiting for 15 minutes. Então, às 5 horas, eu estarei esperando por 15 minutos. Estou me projetando no futuro. Estou me projetando lá às 5 horas, certo? Pode ser 5 da manhã, pode ser 5 da tarde. Qualquer 5 horas. E quando eu estiver lá às 5 horas, Eu já vou estar esperando essa pessoa, não sei, mais de uma, uma pessoa só, duas. Mas eu estarei esperando já há 15 minutos. E eu continuarei esperando. Eu não parei de esperar lá às 5 horas da tarde. Certo? Essa é a diferença entre o Future Perfect Continuous e o Future Perfect. Certo? Como é que a gente monta uma frase no Future Perfect Continuous? A gente vai colocar o sujeito. Depois a gente vai colocar o eu. Depois a gente vai colocar have been. E depois a gente vai colocar o verbo com ing. É um atrás do outro. É muita coisa? Pode ser. Mas depois que você se acostuma, você acaba lembrando automaticamente. Não precisa ficar memorizando o eu, have been. Você vai lembrar automaticamente. Então, essa foi a aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham conseguido entender. Claro que assim, falando todos juntos na mesma aula, Pode ficar meio complicado. Então, se vocês quiserem que eu traga alguma aula específica sobre um tempo verbal só, Deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram da aula, deixem aqui embaixo também nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Me sigam lá no Instagram. E bye bye, see ya!